Vai ter motivos pra você dar glória, 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 glória. Ó, preocupa não toda tempestade que tá no teu coração. Você vai ter motivo pra dar glória, vai ter motivo pra glória, glória. Tô inventando, irmão. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. Vai ter motivo pra você glorificar da glória. Vai trocar um cenário de derrota por um de vitória, glória. Ó, preocupa não toda tristeza que tá no teu coração. Deus manda embora pra bem longe da tua história. Glória, ó, maravilha, paz do Senhor, povo de Deus. Ó, glória, Deus está nesse lugar, amém? Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí? Quem pode dar um sete glória a Deus na terra? Ai. Quem pode dar um sete glória a Deus? Sete glória a Deus. Você pode dar um sete glória a Deus pra Deus? Aleluia. Dê um sete glória a Deus. Deus tá dizendo... Eu vou trabalhar no glória. Olha, meu Deus, irmão, tô todo arrepiado. Eita mistério. Jesus tá falando... Diga que eu vou trabalhar no glória. Olha aí como eu vou agir no glória. É, dá glória a Deus. Sete glórias a Deus aí na tua casa. Sete glórias digitando. Desde a gente digitar coisa que não presta. Você digita glória a Deus. É mistério, né? Então, glória, 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 glória. Deus tá falando aqui pra mim. Fala, filho. Que eu vou trabalhar no glória. Na adoração. Quando alguém me glorificar, alguém vai ver o que eu vou fazer na terra. Ô, alamassubianda, alabiakomanai. Você que entrou aí, vás. Deus te trouxe aqui para mudar uma sentença enérgica. Eu falei, Jesus, o que eu vou pregar pro teu povo hoje? Aí eu falei, Jesus, não tô pregando nem pra mim. Deus falou pra mim. Glória a Deus por isso, né? Que eu diminua e ele cresça. O Senhor falou pra mim assim, diga que eu vou. Ó, vaso. Senta e ouve. Diga que eu vou trocar uma situação na terra. Diga que eu vou fazer assim, ó. Entre, é minha, sua. Deus tá me dando umas situações aqui, vaso. Pra você que tá entrando aí, de que me assume. Mas, pastor, pelo amor de Deus. O que é que Deus vai trocar? Fala pra mim. Eu não vou falar nada, não. Quem fala é Deus. Mas, Deus tá dizendo assim, fala que eu vou trocar uma situação. Eu vou trocar algo aí. E você vai ver que eu estou falando nesse lugar, viu? Deus tá dizendo, eu faço como eu faço. E ninguém faz como eu faço. E ninguém desmancha. Ergue-me a sobre como a naio. Deus tá dizendo, dá glória a Deus aí na tua casa. Você é o seu esposo. Você que tá aí assistindo. Senta, glorifica a Deus. Porque Deus, assim, diga que eu vou trabalhar na glória. Na glorificação. Porque enquanto alguém glorificar, o diabo cai. Enquanto alguém glorificar, o mal vai embora. Enquanto alguém glorificar, eu vou fazer o reboliço. De calar uma súpia. Ô, vaso. Deus te trouxe aqui nessa live e marcou. E sempre tá tu. E Deus tá dizendo, eu tô mudando o decreto. Eu tô trocando uma situação aí, vaso. Meu Deus, será que essa live é pra mim? Ninguém mandou essa live pra você, a tua, não. Você não caiu de paraquedas aqui, não. Deus te trouxe pra te dizer. Deus manda te dizer assim. Aquilo que você acha que é o último estágio da tua vida. Deus tá dizendo, a pena tá começando, viu, vaso. A pena tá começando, meu eboliço. Dere que me assombra é como a paz. Assim te diz o Senhor. Tu que entras, sentas e ouve. Te calar uma súpia. Ô, alamai. Assim te diz o Senhor. Ó, é mistério. Não saia da presença de Deus. Deus fala assim, diga que eu vou agir na terra. Ao favor de alguém aqui. E eu vou mudar uma sentença. Olha pra cá. Você não veio buscar uma resposta de Deus. Você não veio buscar uma bênção. Eu não tenho nada pra te dar. Eu não tenho nada, mas Jesus tem. E Ele te disse assim pra você. Eu vou mudar. Um decreto do inimigo contra a tua vida. Entre. Deus tá me dando uma coisa aqui muito forte. Ergue-me no brefá. Nos diorg da terra. Enecoma nubia. Entre, faça o diorg. Que me canta. Tu remia-se. É levar-se. Deus tá dizendo. Filho, fala as trocas. Deus tá me mostrando aqui várias trocas. É o trocar de Deus aí. Que é isso, pastor. Tá doido ou não? O céu não é doido. O céu é inteligente. Aleluia. É. Jesus tá falando pra alguém aqui. Aleluia. Fala que eu sou diferente. Eu faço a diferença na terra dos derreprovanaiu. De komassé. Do rime que assúbia. Ou de calamassu. E alguém que acha Jesus, eu vou emarcar. Eu vou morrer. Eu vou te dizer aqui pra você. Deus tá fazendo vários tipos de troca. Que troca é essa? Ó. Quem quer receber vitória, fica ligado nessa live da vitória. Você tem que ficar ligado aí em orfiação com o papai do céu. Que ele tá derramando aqui, ó. O anjo tá passando com a bandeja. Pega se tu quiser. Vou lhe dizer. Deus tá trocando aqui. Você sabia. Aleluia. Que, ó. Sentença. Deus só não tá tirando sentença do diabo da tua vida não, tá? Pra você que tá buscando uma resposta. Mas Deus também tá mudando uma sentença ao teu favor. Algo que foi sentenciado do céu. Por isso que é bom o crente que ora, viu? Crente que tem contato com ele. Nos reminubrifá. Diorg da terra. Alaide com manássia. O senhor falou assim pra mim aqui agora. Diga que eu desci um anjo. Diga que eu desci um anjo. Ao favor de alguém, vaso. Você não pediu pra Deus falar? Para, escute. Tira o teu tempo para Deus e não para o diabo. E Deus tá dizendo. Ouça a tua minha voz. O meu reboliço. O meu trovejar na terra. Porque eu sou. Ergue-me a sobra. O que te interessa? A vitória está aqui. E te trouxe aqui. Pra te dizer. E o senhor tá dizendo. Diga as minhas trocas que eu vou fazer na terra. E alguém vai cantar o louvor da vitória. Olha só. Deus fazendo. Diga aqui. Aqui alguém que está aqui debaixo de um decreto. Eu vou falar o primeiro decreto que Deus tá falando. A primeira troca. O inimigo sentenciou a vida de alguém aqui. O adversário da tua alma sentenciou e disse. Agora ela vai embora. Eita. Essa é forte, hein? Fala aí. Eu vou no dia que Deus. Meu Deus quiser. Declara aí. É. O inimigo falou. Agora ele e ela vai passar vergonha. Você que entrou aí. Deus tá falando. O inimigo disse. Agora eu envergonho ela. E você fala. Envergonha mesmo. Aí o Espírito de Deus me trouxe aqui. Nessa humilde live. Hum? Pra falar pra você, Vasco. Que quem rege. Quem tá no comando dessa deco massubia. Aí sou eu. E o Senhor falou assim. Diga aqui a primeira troca. Algo que foi sentenciado. Vou ler dentro da Bíblia. É pra você entender o que Deus tá falando. Deus tá falando. Primeira troca que eu tô fazendo. Eu tô tirando algum jugo. Um fardo pesado das costas de alguém. Hã? Alemia. Kamassu. Menegherévia. Assubia. Olha só. Eu estou eu tirando o fardo pesado das suas costas. E tô quebrando. Um cento. Ai. Terremia. Assubia. Ó. Presta atenção, irmão. Mistério. Eu tô vendo travando aqui. Tem uma tribulada me instigando aqui. Tribulado a gente bloqueia e exclui. Deus abençoe. Viu? Vai atormentar o diabo. Eu não. Vem tirar ligação com Deus aqui não. Tchau. Deus abençoe. É assim aqui, irmão. O que não presta some. Tchau. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. É mistério. Essa já foi uma eliminada. Ó. Vocês riram? Vocês dão risada, né? É. A gente vem te engano pela palavra de Deus aqui. Ah, vai, irmão. Pelo amor de Deus. Só o sangue. Esse povo não vigia, não. Não tem reverência. Ah, meu Deus. Ó. E o Senhor tá falando assim. Eu vou trocar uma situação. Olha aí. O inimigo decretou. Em cima de alguém há algo aí, vaso. E foi decretado. Ó o que o Senhor tá me dando aqui. Alguém mais forte do que você. Alguém que se diz que é. Alguém se diz que vai acontecer. É. Eleminubri. Camiassubia. Mas Deus manda te dizer pra você. Não tu preocupas. Tu. Tu vai ver o que eu vou fazer. Eu vou virar do avesso. Vou fazer assim, ó. Uou. Decalá, maçulha. Bota aí. A vitória é minha. Declara aí nos comentários. Você que entrou aí, vaso. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. Eita. Decalá, maçulha. Pai, pai, diz pra você que entrou aqui. Aqui é lugar de receber vitória. É lugar de você receber vitória. Eu vejo alguém segurando na terra. Tem um vaso que entrou aqui. Tá me assistindo. Tem um vaso que entrou aqui. Tá me assistindo. E Deus tá dizendo. Tu. Deus bota na palma da tua mão uma bandeira. E a bandeira hoje branca. Se levanta e tu canta. Me assubre comê. É. A bandeira se levanta ao teu favor, vaso. Olha pra cá. E Deus tá falando assim. Diga que eu vou trocar. Que tipo de troca é essa, pastor? Diga pra você que tá entrando aí. Entendeu o assunto. Entender a situação do céu aqui dentro do livro. Da palavra zurrévia. Do aleluia. Do exaltado adonado. Aleluia. E o Senhor fala pra mim assim. Eu estou tirando uma sentença do inimigo. Alguém o inimigo sentenciou. Meu Deus. Eu vou dizer algo da parte do Senhor, irmão. Deus tá me dando algo muito forte aqui. Deus tá me revelando. Tá descendo o mistério. O Senhor fala. Diga que alguém hoje aqui nessa live. Olha, vaso. Alguém hoje aqui nessa live. Você que entrou aí. Não ia passar de hoje. Olha, irmão. Isso é sério, irmão. Eu não brinco as coisas de Deus, não, vaso. Alguém não ia passar de hoje. Canta tu nos derreve a suminaio. De cometerreguimi a súbia. Aleluia. Alguém ia pra cova. E Deus tá falando pra alguém. Hoje ainda... Alguém aqui ia descer pra sepultura. Pra pastor Céu. É louco isso ou não. Deus responsabiliza no que ele fala. Eu sei quem me usa. Eu sei quem tá falando comigo. Não tô aqui pra brincar com o sentimento de ninguém. Mas o Senhor... Ele fala pra você. Trouxe. Antes de você chegar nessa live. Eu te dei um livramento. Não era mais para tu estais aqui. Mas eu cortei o laço. Eu troquei. Eu quebrei a cadeia. Reprendi as portas de bronze. E tu tá aqui cantando vitória. E tem alguém aqui pra você entender. O que Deus tá falando. O Espírito Santo fala, filha. Eu falo. Escuta. De calama súbia. Oh! Aleluia. O anjo do Senhor, ele está aqui. O Espírito de Deus tá aqui pra falar com você, terra. Tá aí. Ouvindo. Será que é comigo no meio dessa multidão? Não se sente com complexo de floriedade não, minha irmã. Oh, meu irmão. É com você mesmo, vaso. Deus tá dizendo, eu sou livramento. Levanta a mão aí na tua casa e diz, Deus é livramento. Deus é livramento aí na terra. O inimigo não vai bagunçar. Deus está dizendo, estou eu fechando a cova na vida de alguém hoje aqui. Eu tô mudando o decreto. Eu tô tirando tudo e declarando vitória nesse lugar. E você digita, eu creio, eu recebo. Deus está abradando. Deus está abradando. Deus está falando comigo. Eita! Ai, decão. Talama súbia, meu Deus. Deus vai fazer aqui na vida de alguém. Deus vai fazer. Eita! Eita! Alama súbia, andará biá comanai. Um rebuliço, xerebiá comaná biá subdecantará mai. Meu Deus! E alguém vai ficar de boca aberta. O osso vai tremer. Perna vai se bater com perna. Mas eu vou atralvejar a terra. E tu vai saber, viu, vaso? Tu vai saber que sou eu quem falo, que decreto, que mudo. Faço, desfaço. Boto na guerra, tiro na guerra. E eu sou entre comir. Ai, o senhor tá dizendo. Diga que é a primeira troca. Hoje eu tô desfazendo. O inimigo disse. Vai acontecer assim. Deus tá dizendo, não vai acontecer. Você pode declarar nessa lá. E você que entrou aí. Olha pra cá, vaso. Ei, homem de Deus. Mulher de Deus. Bota aí. Quem dar a última palavra é Deus. Deus tá dizendo. Tá vindo um grande reme. A sua é um grande... Eita! Um grande renovo para a sua vida, vaso. Você tá entendendo? Deus te trouxe. Um grande renovo. Tá fazendo assim, ó. Canta tu na terra. Porque alguém disse assim. Meu Deus. Eu vou... Agora eu tô na caixa prega. Agora eu embarco. Ué. Tô mentindo, irmão? Meu Deus. Agora dessa eu vou. Aleluia. É mistério. Agora dessa eu pereço. É mistério na terra. É assim que Deus trabalha. Que me assustou. Deus tá dizendo. Eu confundo a terra. Viu? Vaso. Eu confundo a terra. Eu confundo os de révia, naio, de comassúbia. Alguém olha e fala assim. Ela só tá o pó da rabiola. É mistério. Ele só tá o pó. Ela vai morrer. Ele vai morrer. Entre. É minubre. Camasso. Eu tô sentindo uma glória de Deus nessa live, irmão. Que eu vou te dizer. Aleluia. Eu tô sentindo a alegria do Espírito de Deus aqui. Aí alguém fala assim. Ele só tá o pó. Ela só tá a vareta. Tá na beira da taba. Aí Deus tá dizendo assim. Eu levanto a minha mão. Entre. Te pego. Expulso. O diabo dá um empurrão. Tapa. Na cabeça do teu adversário. Ele cai atropelado. Pulado de lá. Nem sei porque que eu tô falando isso. E você passa cantando o louvor da vitória. E quando perguntar do teu nome. Alguém vai saber. Fulana. Ah. Fulana tá abençoada. Fulano. Olha pra cá. Vaso. Deus tá falando com você. Fulano. Você não sabe da história. Deus fez um rebuliço na vida dela. É mistério, irmão. Deus fez um rebuliço. Você precisa de ver o que Deus fez. Senta pra contar. Adekalamassub. É. Senta. Diorg. Me assubo. E como a nábia faz. Senta. Assim te diz o Senhor. Alguém vai sentar pra comentar a tua vitória. Tu crê. Então digita aí. Eu recebo. Eu tomo posse. Alguém vai sentar. Vaso. Vai. Vai sentar nessa terra aí. Viu. Pra comemorar. E alguém vai ter que comentar. Aumentar. O que Deus fez desse lugar nessa terra. Oh. De calama sobre comandar. Diz o Senhor. Eu tô passando. E a minha mão tá assim aqui hoje. Ela tá assim nessa derrame. A sua é nessa live. A minha mão assim te diz o Senhor. Ela está assim. Oh. De ré minúbrica. Mas subia. Ela está assim. Para trabalhar nos neguerrébia subi. Diorg e minai. E se tu crê. Tu vai ver o que eu vou fazer na terra. Se tu crê. Tu vai ver. Que eu vou bradar por esses dias. E você vai ficar arrepiada. Viu. Você vai ficar arrepiado. Declara aí. Eu vou ficar admirada. Declara de legalidade. Para que essa palavra se cumpra. Eu vou ficar admirada. Com o que Deus vai fazer. Vai. Aleluia. É mistério. Oh. De calama sobre. Deus está dizendo para alguém. Hoje. Mesmo que você veja essa live. Depois alguém compartilhou para você. Compartilha essa live aí. Vaso. Chama alguém lá. Vai lá. Compartilha esse link. Compartilha com seus amigos agora. Chama mais um vaso. Fala. A live está cheia de Deus. Não peca não. Deus está bradando com força. Vai lá e chama o vaso. E traz para cá. Deus vai te abençoar. Viu. Meu irmão. Assim como você compartilha. Assim Deus também trabalha na tua vida. Pegou. É. É assim que Deus faz. Na terra. E eu vou te dizer algo para alguém aqui. O senhor está falando para alguém. Fala que eu vou trocar a situação. Eu vou chegar no tempo. Eita Deus. Eu vou chegar na hora. Eu vou chegar no relógio. Eu vou chegar na situação. Deque me assub. A primeira troca do Espírito de Deus. Deus está dizendo. Eu vou tirar o que não presta. Olha aí. Que maravilha. Que coisa linda. Deus está falando. Você está entrando aí. Eu vou tirar o que não presta vaso. Vou eu arrancar com raiz e rame tudo. Fica tu em paz. Meu Deus. O que será? A hora que sair. A Eva danina. A hora que sair. Esse matagal do inferno. Eita Jeová. Deus está abradando aqui hoje. A hora que o matagal. Deus passar a trideira de Jeová. Tu vai saber que ele passou. E tu vai saber aonde que estava o ninho de Satanás. Assim que diz o Senhor. E não pastor Diego. Vou eu pôr fogo no ninho das copras. Vou eu pôr fogo. Vou passar nos derreve. A subcomada. Ai. Ai Jesus que que é isso. Meu Deus. Eu vou passar assim ó. No meio da quiçaça do mato. Vai cair por terra tudo. E você vai saber. Que eu sou Deus. De calama. Estou eu bradando desse derreve. A subcoma energia faz. De coma fácil. Deus está dizendo. Diga que eu vou tirar o que não presta. E vou botar uma coisa boa na palma da tua mão. E tu digita aí. Deus. Ai. Eu recebo a coisa boa. Eu recebo a coisa boa. Recebe. Segura aí. Declara aí. Eu recebo a coisa boa. Deus vai trocar o velho pelo ruim. Vai. Deus vai tirar o que é velho. O que é ruim. Vai botar uma coisa nova na palma da tua mão. Aí vaso. Ei varoa. Ei terra. Você que entrou aí. Jesus está falando contigo. Eu sou. O domínio é meu. A ordem é minha. A palavra é minha. Eu sou. Ergue-me. Assume. Entre. Come no brefai. Vai ficar admirado. Deus está dizendo. Diga que eu vou trocar. Recebe essa palavra profética. Digita aí. Eu creio. Eu recebo. Essa live é todinha para mim. Deus está abradando. Hoje eu saio daqui de posse de vitória. O Senhor diz. Fique em paz. Porque o que não presta vai sair da sua vida. Já está saindo. Deus vai arrancar. Deus vai banir de uma vez por toda. Oh. De calar. Eu banir terra. Escuta tu aí. Vaso. Vou eu banir. Eu não só vou arrancar. Eu vou explodir. De canta. Meu Deus. O que é isso, Jesus? Aleluia. Fala mesmo, Deus. Não segura minha boca não. Abre. Eu vou explodir. Eu vou fazer virar pó. Terra. Eu vou fazer virar pó. De canta. Calamaço e decomandai. Tu não pediu para Deus falar. Então, senta e ouve. Ouve. De ouvi do que Deus está falando. Eu vou fazer virar pó. Eu vou fazer explodir, viu? Eu vou fazer sumir. Vou banir da terra. De calamaço. Mas esse problema nunca mais vai te alcançar. Não vai. Porque Deus não vai deixar. Esse é o primeiro decreto de Deus na vida de alguém hoje aqui. E você fala, eu recebo, eu creio. E, ó. Respira fundo que é um glória. E vai dando glória. Porque Deus está trabalhando hoje no glória. É glória aqui. É glória lá. É glória. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. E vai dando glória. E vai dando glória. E vai dando glória. Tere que me assumir. O Senhor diz. Eu mandei um anjo. Hoje. Eu mandei um anjo. Hoje. Sim, Espírito de Deus. Eu vou falar do jeitinho que ele está mandando eu falar. Nem diminuir. Nem aumentar. Com Deus é assim. Se falar coisa demais, apanha. Tem que falar o que Deus manda. É. Você está achando que eu brinco? Não. Deus falou assim para mim. Eu hoje anulo o decreto do teu inimigo. Da tua alma. Estou anulando hoje. De calar uma sua. Pastor. Não arranpa a Bíblia. Calma. Está descendo tanto rolo aqui. Preciso entregar primeiro os mistérios de Deus. A Bíblia. Eu estou falando conforme a palavra que Deus deu na minha mente. Isaías 38. Sei que tem Bíblia. Já falei ela na tua casa. Isaías 38. Prepara o livro da providência aí. Deus é mistério. Viu, Vaso? Deus te convidou aqui para esse manto hoje. Marcou um encontro na terra. De que me assome no brecomafá. Jorge. Aí o senhor fala para alguém assim. Diga, filho, que eu estou entrando numa questão hoje. Diga. Olha a outra troca que Deus está fazendo na terra. Diga. Diga que eu estou entrando numa questão da história de um filho e uma filha minha que está me assistindo aqui. Estou eu, derré-me a subinaio entre. Ergue-me a sobrecomefá. Estou eu entrando nesta tua questão de alguém que recebeu o não da terra. Olha aí o mistério. Deus fala ou não fala. Deus brada entre os derrébia, não brada. Aí Deus está falando. Eu vou entrar na questão. Para alguém que saiba que eu sou o Senhor. E o não vai virar o sim. Vou trocar e vou fazer assim. Vai virar. Eita, terra. Recebe vitória. A terra vai girar. Não derré-me a subia. Porque Deus está dizendo. Eu controlo. Eu sou e ninguém manda em mim. Bota aí. Ninguém manda em Deus. Que coisa linda, né, irmão? Obrigado, Jesus. Ninguém manda em Deus. Oh, decalamassupia. Ninguém manda em Deus. Deus está dizendo. Ninguém manda em mim. Eu mando. Mas ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. E ninguém edita regra em cima do Senhor. Decalamassupia. Relebre a comaná. E a minha espada está cantando. Vai cantar e vai ganhar microfone nesse lugar, viu, Vaso? Vai cantar microfone. Eita. Vai ganhar microfone. Porque Deus está entrando na cena. Deus está vendo dores e situações. Perseguições. E Deus está intervindo pelo vaso que entrou aqui. Pelos servos de Deus. E Deus está dizendo. Eu vou fazer a terra retroceder. Meu Deus, será que essa situação é? Deus está dizendo. Eu vou entrar na boca de muita gente. Assim diz o Senhor. Eu vou fazer muita gente voltar atrás no que falou. Decalamassupia. Essa é a outra troca que Deus está dizendo. O não pelo sim de Deus. E o sim pelo não. Recebe aí a tua vitória. Diga. Eu recebo. Essa live é minha. Toma a posse. Declara aí, meu irmão. De legalidade para que essa palavra se cumpra. Decalamassupia. E a força do Espírito de Deus está aqui nessa decalamassupia. Decalamassupia. Aleluia. Olha. Deus está dizendo. Alguém aqui. Presta a tua atenção. Vai ver uma diferença na terra. Oh. Decalamassupia. Sabe por quê? A ordem já foi dada. O Espírito de Deus está falando. Para alguém que entrou aqui. A ordem já foi dada ao favor de alguém. E alguém vai ver todo o cenário se movimentar. Vai fazer assim, ó. Oh, minébria. Canta tu. Entre derrévia, súbia. Eu vejo alguém pegando o papel da comemoração. E você digita. Amém. Eu recebo. Eu creio. Olha o terceiro mistério que Deus me deu. aqui a troca. Deus está abradando a terra. Sim, Espírito de Deus. Eu vou falar. Gui-me. Obrigado, Jesus. Que coisa linda. Irmão. Você que está aqui. Corra aqui para o YouTube. Estamos ao vivo. Coloca pastor Diego Francis. Com o I no final. Amém? Corre para cá, vaso. Não entra nesse mistério. O povo aqui. Os vasos daqui não vêm para o YouTube. Corre e não perde a benção, não. Não fica aí, não. Clica aí no coisa do YouTube. Vem para cá assistir a gente. E o Espírito de Deus vai falar mais com você ainda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui, irmão. E a gente assim vai indo e glorificando o nome do Senhor, né? A gente vai usando as ferramentas que Deus nos deu, não é? Usa para lá. Usa para cá. E a gente vai atacando para tudo quanto é lado. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Ó, eita, é forte, irmão. A mulher escreveu. Hoje o pastor está retado. Não estou não, minha filha. É Jesus que é o retado. Jesus é poderoso. É o Espírito de Deus. É o Senhor que é a nossa força. Camasso me neguei revaio. Alguém entrou aqui e o Senhor fala assim. Diga, vaso. Para alguém que entrou aqui e que recebeu um decreto. E o decreto, esse decreto não veio do diabo. Hã? O decreto vaso. Alá, mas subi. Eu vou ler aqui na palavra para os vasos que estão lá e pegar a revelação. Isaías 38. Olha para cá. Isaías 38. Irmão, não sai da Bíblia, não. Naquele dia, Ezequias ficou doente. À beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amor, foi visitá-lo. Essa visita aí, misericórdia. Teve gente aqui que recebeu a palavra aí que... Você sabe que a coisa veio da boca de Deus e não veio de vasilha, né? Mas olha isso aqui. Entra tu no mover. Ó. E foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor. Põe a casa em ordem. Porque você vai morrer e você não se recuperará. Irmão, imagina a gente recebendo uma palavra dessa da boca de Deus. Deixa eu ficar quieto. Boca fechada não entra mosquito, né? Mas vamos lá. No versículo 2, vaso. Olha o decreto que Deus está mudando na vida de alguém aqui. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha aí a tua resposta, vaso. Orou ao Senhor. Gente, como é bom servir a Deus. Ó. E virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse, lembra-te, Senhor. De como tenho servido com fidelidade. Com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, né? Ergue a sóbria. Calamá subió de orguem mité. Ente nos decomão no biafá. Olha aí, decanto. Alguém recebeu um decreto. Você já sabia que algo ia acontecer aí. Porque a palavra não veio da boca do inimigo. A palavra veio da boca de Deus. E a palavra foi lançada da boca de Deus para contigo. Isso não é afronta, não. Você recebeu e alguém aceitou. Mas alguém chorou para Deus. Alguém sumiu. Alguém desceu. Não derrévia. Desceu na olaria. Olha só o mistério. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai a dizer Ezequias assim. Diz o Senhor. O Deus dos seus antepassados a vir. Ouvi a sua oração. Bota aí. Deus ouviu a minha oração. Declara aí nos comentários. Deus ouviu a minha oração. Declara aí. Declara vaso. Decala massúbia. Levando a tua mão. O Senhor ouviu a minha oração. Ele ouviu. Aleluia. Ele ouviu. Olha que coisa linda. Ouvi a sua oração. E vi suas lágrimas. E acrescentarei 15 anos de vida. Aí o povo fala que Deus é esse. Deus falou. Põe a sua casa em ordem. Você vai morrer. Mas a Bíblia diz que ele vira o rosto. Para a parede. Chora e se humilha. Deus está dizendo. Agora eu vou falar o que Deus está mandando. É mistério. Deus pela tua infinita misericórdia. Diz assim para alguém. Estou descendo um anjo. Da minha parte. Do trono. Ó. Vaso. Olha para cá. Eu quero profetizar biblicamente para você. Por isso que eu li o primeiro versículo. O Senhor está descendo. O Senhor está descendo um anjo. Alguém que entregou uma causa. E já sabe como ia terminar a situação. Estou falando que Deus ele troca. Deus ele vai trocar e vai fazer assim. Ó. Uou. É me assomino brifá. Dior. Gimene. Gimene. Deus. Que que é isso Jesus. E o Senhor falou assim. Deus está falando assim para você. Diga. Que eu vou trocar uma causa. Eu vou trocar uma situação. E aquilo que foi decretado. Da boca do Senhor. O Senhor está mudando a sentença. Sobre a sua vida hoje. Algo de ruim que ia acontecer. E que Deus ia permitir. Que foi o Senhor mesmo. Que o falou. Mas Deus está mudando a rota. Bota aí. Deus está mudando a minha rota. Declara aí nos comentários meu irmão. Declara aí. Deus está trocando a sentença na minha vida. Não é eu que estou falando. É a palavra. Canta tu na terra. E anda. Eita. Ô. De calama súbia. Estou eu trocando a rota aí. É. Mistério. Bíblia. Revelação dentro da palavra. O rei Ezequias olha e chora. Imagina o profeta chegando na tua casa. Homem de Deus. Olha para cá. Assiste essa live. E fala para você. Você vai morrer. Se conserta. Eu duvido se você dorme à noite. Se você saber que é a voz de Deus mesmo. Ezequias olhou para a parede. Meu Deus. Tem de misericórdia de mim. Deus está dizendo. O mesmo Deus que fala o não. Também fala o sim. O mesmo Deus que fala o sim. Eu também falo o não. Eu sou o Senhor. E quem é que vai contender. Com a ordem de como assumir. Assim te diz o Senhor. Para tu que entrou aí. Levanta tua mão para receber. Eu já dei uma ordem. A partir de agora. Estou. Despejando. Ó. Entre. Ó. De calamaço. Vaso. Terra. Estou. Liberando. Uma bênção para você hoje. Estou mudando uma sentença. Eu vou pegar. De calamaço. A praga. Viu vaso. Você que entrou aí. Eu vou pegar a praga. Eu vou pegar o feitiço. Eu vou pegar o encantamento. Eu vou pegar essas coisas ruins. Que está tudo aí. E vou montuar. E vou trazer um pacote de vitória. Na tua mão. Bota aí. Eu recebo o pacote da vitória. Deus está dizendo. Cada maldição. Que estão jogando sobre a tua vida. Eu vou transformar numa benção grande. Uma benção. Ô. Alá. Mas subcanta. Ará. Bia. Coma. Ná. Bia. Fai. Olha aí como eu estou. Eu trabalhando. Hoje nesta derrubia. Estou eu mudando. Eu vou pegar. Ó. Outra troca de Deus. A quarta troca de Jeová. Você recebe ela? Você recebe? A quarta troca. Deus está trocando a situação hoje. Eu recebo. Eu tomo posse. Se você não quer. Eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Eu divido a benção. Mas se você não quer. Eu quero. Aleluia. Deus é bom. Deus tem rodízio para todo mundo aqui. Ele tem. Pega seu pedaço do bolo. Pega seu pedaço da pizza. Hum. Pega. Tem uns que gostam de salada. Outros gostam de picanha. Outros gostam de. Né. Filé mignon. Jeová lhe desce. Todos os alimentos. Então cada um pega seu pedaço. Aí vaso. Pega. Ele fala. Só você ficar atento. Ele está falando com você. Deve uma pessoa. Pastor. Me dá uma revelação. Eu falei. Deus já está falando. Você não está entendendo? Não preciso falar teu nome não. Pastor. Fala o meu nome para Deus falar comigo. Ô vaso. Deus já está falando com você. Eu já estou entregando a palavra. Jesus fala comigo. Ele está falando. Né. É que às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Não o que ele tem para falar. Ele sabe onde você precisa ser visitada. Ele sabe onde você precisa ser visitado na terra. Viu. Ô. De calama súbia. Olha tu. E Deus está falando para mim assim. Diga para alguém. Que entrou aqui nessa live. Está assistindo. Sinta e ouve. Não sai dos mistérios de Deus. E o senhor falou assim. Estou mandando um anjo. O anjo está descendo. Para mudar uma sentença que foi dada por Deus. Deus sentenciou. Entre. Eu vejo um caminho. Meu Deus. O que é isso? Jesus. Eu vejo uma história. Eu vejo uma situação. O senhor está me mostrando aqui. Um caminho que ele é assim. Esticado. Daqui para cá. Para cá. E aqui. E você ia ter que atravessar toda essa derrêmea súbia. Toda essa. Entre comendo. Fá. Diorg minubri. Fá. Diorg minubri. Diorg minubri. Fá. Ó. Olha para cá. Vaso. Não deixa o inimigo tirar a tua atenção. Não. E você teria que caminhar toda essa remia núbia. Família. Mas o Espírito de Deus é tão lindo. Que ele está fazendo assim para você. Ele está fazendo os mar se ajuntar na terra. Ele está fazendo o andamento da situação. Apressando o rebuliço para a tua. Ele está mudando o decreto. O que você ia passar de desgosto e de raiva. Ele faz assim. Não. Não vou deixar. Porque eu que comando. Eu mando. Aleluia. A gente não manda nada. Quem manda é Deus. E ele está fazendo assim. Ele está dizendo assim. Eu estou encurtando um caminho. Derreime a sua. Hoje Deus me deu um mistério tão lindo, irmão. Um mistério tão lindo. De calamar. Se eu entreguei para um servo de Deus hoje. E Deus falou. Dica. Que eu estou trocando o anzol. Olha. Que mistério, irmão. Isso é coisa do céu. Aí ele falou. Meu Deus. De onde que tira? Isso é o Pai. É o Filho e o Espírito Santo no manto. Deus falou para o vaso. Estou eu trocando o anzol. Você vai pegar o peixe pequeno. Você usa o que? O peixinho. O peixe pequeno. Você vai usar o anzol pequeno. E quando você vai pegar o peixe grande. Você vai ter que usar o peixe grande, minha filha. Olha aí. Entra no que Deus está falando contigo. Só não ouve quem não quer. Aí Deus falou. Estou eu trocando o anzol. Eu falei. Jesus. Essa é nova. Essa é nova. Recebe aí. Deus está trocando. Olha aí. A live do trocar. Eu sei para você ver. Estou falando. Estou sendo guiado pelo Espírito de Deus hoje aqui. Deus está trocando. Deus está fazendo você subir de nível. Bota aí. Eu estou subindo de nível. Oh. Dê calama, subia. Tu está subindo de nível, terra. Olha aí o que eu estou fazendo. Oh. Dê calama, subia. Tem alguém que Deus está fazendo assim. Deus vai soprar. E Deus vai fazer assim. Eu sou. Ter que me nubrifar. Fá. Oh. Oh. E me assume. Canta. Tu. Olha aí o que eu vou fazer. Estou eu dando as ordens. Eu estou dizendo. Vai lá. O Senhor está dizendo. Eu vou fazer assim. Vai, vai. Volta, volta. Ao teu favor. Vou eu girar uma situação. Assim te diz o Senhor. Ao teu favor. O mesmo profeta que foi entregar a morte. Voltou para entregar a vida. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Eu estou quebrando a sentença. Eu estou mudando. A sentença da vida de alguém aqui. Que alguém ia passar por momentos difíceis. Mas você que entrou nessa live. Não duvida tu. Recebe porque Deus está trocando tudo. Deus está trocando cenário. Deus está trocando o velho. Por uma coisa nova. A novidade. Recebe a novidade. Declara aí na tua casa. Não deixa o inimigo. Ai, decala, Massubia. O inimigo tomar a tua alma. A tua vida. Estou eu dando saúde. Estabilitate. Oh, decala, Massubia. Eu vejo o agir de Deus. Eu vejo o agir de Deus aqui. Ao favor dessa live. Tem gente que está aí do outro lado. Me assistindo. Pedindo uma resposta. Um decreto do trono de Deus. Da parte de Deus. Levanta a tua mão aí agora, Vaz. Levanta a tua mão agora. Porque Deus desce agora nessa live. Deus está descendo algo aí. Uma novidade. Uma notícia. Uma boa nova. Estou eu quebrando. Oh, Deus me mostra. Dica, Massubia. Deus me mostra o endereço. Meu Deus, o que é isso? É mistério. É mistério. Tem o endereço. Me nubricando. Ré via saio. No giorgue me nubrifá. De canto ré me assuminar. Ai. Ai. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus. O que é isso? Rebolição. 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 Olha aí. Deus está falando com você. Não sai dessa live não, Vaz. Sou rebolição. Ai. Eu estou derrubando uma porta. Vai fazer. Bah. E a notícia vai chegar na porta da tua casa. Tu vai saber que eu derrubei uma terra de Cominaio. E a notícia vai chegar e tu vai atravessar pra cantar o louvor da vitória. Bota aí. Eu vou cantar o louvor da vitória. Olha pra cá, Vaz. Entra numa vez. Não sai da presença de Deus. Tem gente aqui. Deus está falando pra mim. Tem gente que está me assistindo a essa live. Deus quer entregar uma vitória pra você. E você não está levando a sério. Você está assim, ó. Meio voada. Voada. Está assim, ó. No tempo. Clama o sangue de Jesus, Vaz. Liga no céu. Não deixa esse demônio tomar a tua vitória. Porque Deus quer te abençoar. Olha aí. Eu vou trovejar. De calar, maçuda. Vou fazer. De calar. Vou trocar tudo. Ei, minha suba. Deus vai dar um susto em alguém. Canta tu na terra. Meu Deus. Que que é isso, Jesus? Vou dar. Ai. De cala. Porque alguém não me acredita que eu faço. Terra. Eu vou dar um susto na terra. Vou dar um susto. Que susto é esse? Eu vejo como Deus fizer assassino em alguém. Assim, ó. É mistério. E tu vai se assustar e você vai falar. Meu Deus. Esse Deus é Deus de verdade. É. Deus vai te acalhar. Você já estrangulou uma criança? Você já catou? Eu não posso falar nada, né, irmão? Mas você já estrangulou? Você já assustou alguém? Canta. Canta. Ó, vaso. Canta. Deus vai dar um susto em alguém aqui. É. Vai dar um susto. Você sabe o que é susto, né, irmão? Aí você se desperta na terra, viu, vaso? Canta, tu. Eu vou despertar alguém no susto. E vou fazer um mover, um chacoalhar, um derrê-me-assub de comacé. E alguém vai desbugalhar os olhos, vai falar, vai falar, alguém vai glorificar a Deus a força. Jesus, eu nunca vi uma coisa dessa. Vai. Alguém vai glorificar a Deus a força. Porque tu vai saber que Ele faz na terra. Você vai dizer, Deus não é brinquedo, não. É, minha irmã, olha pra cá. Eu vou dar um susto só pra tu saber que eu sou rebuliço e eu sou mover na terra. E alguém vai falar, meu Deus do céu, não é que a coisa é verdadeira mesmo? Pra tu acreditar o que eu faço. Eu não preciso provar nada pra ninguém. Mas eu vou assustar só pra mostrar pra você quem manda. Vou mostrar. Eu vou dar. Olha, é mistério, gente. Quando você vai lá comprar um perfume, vem cá. Vem cá. Entre, meu Deus. É forte. Aí, olha lá, a vendedora, o vendedor lá, prova esse perfume. Aí você vai lá. Hum, esse eu gostei. Ah, esse não. Não gostei, não. Não é assim? É um sinal pra ver se você quer aquele produto ou não quer, não é? Deus tá dizendo assim, eu só vou deixar um sinal pra tu ver que eu sou. Eu vou te dar uma prova. Viu? Naquilo que nos derreve a suto duvida que eu posso fazer na terra. Nos come, no bifá. Nos diórig, no minúncia. Nos deneblefacidio. Meu Deus, irmão, Deus tá bradando de uma forma sobrenatural. O sobre de Deus tá aqui hoje. O sobrenatural de Deus tá aqui. Se tu agarrar, tu vai cantar a vitória. Já tá cantando. Tem vaso do outro lado cantando, englorificando, sentindo a prevenção de Deus. Que eu sei porque o Senhor me faz eu sentir nesse lugar. A presença dEle derreme, assuma, diga que eu sou. Ai, Jesus, eu vou falar. Furacão de calamasso. E Deus tá dizendo, eu vou passar, viu, vaso? Alguém de Deus, eu não aguento mais, meu pai. Deus tá dizendo, eu vou passar. Vai voar. Vai voar. A ave que teia. Teia do casa. Vai voar. Porque eu sou o Senhor e você vai cantar. Você vai me agradecer. Mas que furacão é esse? Vai voar com as obras do diabo. Vai sumir. O Senhor tá dizendo, diga que eu vou sumir. De calamassúbia. Vou fazer desaparecer a prova. Vou desaparecer e alguém vai ter sossego. Vai deitar no travesseiro em paz. Papai tá falando contigo. Eu vou fazer dessa maneira aí, vaso. Eu vou passar com o meu vento. Passarei a minha espada. Mato que saça carrapicho. Ó, pra contrário. A serpente, escorpião, jacaré. Meu Deus. Não vai ficar em pé diante da minha palavra. Tu vai saber que eu faço assim, ó. Passo a espada. Desmancho. Eu sou. Mundo decreto. E vou pôr ordem. Deus manda dizer, vou eu pôr ordem. Em um endereço. Deus me mostra. Tem gente que entrou aqui. Olha o que Deus tá me mostrando. Eu tô falando. Eu vou falando, Jesus. Olha só. Eu vejo o endereço. Ô, decalamassúbia. Escuta tu, vaso. Aleluia. Eu vejo o endereço de alguém. O Espírito Santo de Deus que me revela e não se engana. E não mente pra ninguém. Você que entrou aí. Olha pra mim aqui. Dá atenção não pro pastor Diego. É pro Espírito Santo. Ele bate na porta. Agora, caiba você querer abrir a porta ou não. Não é vaso. Hã? Deus não dá pérolas porco, não. Então, seja de ovelha. Canta na terra. Canta e anda. É minu brefá. Camassu miné. Jorgi minu como nufá. Jota. Ta, ta, te, 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 re. Minassu minu brefá. Se de que minu. O nome né. Ele é minu brefá. Como rorgi miné. Meu Deus, o que é isso? Ai, Jorgi minu. Biderrécia. Canta tu de calamassui. Tô eu de camassi. Jorgi minefá. Quebrando de camai. Olha aí como eu trabalho nas terras de org. Que me face. Entre tu de comene. Que já estou eu. Não, não. De calamassui. O que estava tu aí no teu endereço. Impedindo de um avançar. Ó. Ai. Ó. De calamassu. Biam barabia comanai. Estou eu dando a ordem para descer para as profundezas do abismo hoje. Deus está descendo com uma maldição hoje embora. Eita. Deus fiel. Se digita eu creio. Eu recebo. É comigo. Eu tomo posse. Some mesmo. Deus. Declara. Faz um culto na tua casa. Recebe essas palavras de bênção. Essas palavras de vitória. Recebe. Aleluia. Aleluia. Oh. Vaso. Deus está falando. Tem o endereço. E Deus me mostra no percurso do endereço. O endereço está aqui de novo. A ruinha, né? A rua do mistério. Mas vamos lá. Vamos lá, Vaso. Olha para cá. Isaías 38. A palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Eita. Vou eu envergonhar alguém. Terra. Olha aí como eu vou fazer. E alguém vai procurar tu e não vai encontrar do mesmo jeito que está. É mistério. Porque quando fores a ti. Vai ver que eu mudei o cativeiro. Vai ver que eu fiz o reboliço. De vitória. De milagre. Canta tu na terra. Porque eu sou o peral. Sou uma surpresa. A qual até você vai ficar de boca aberta. De que me assubia. Tu é me assubia. Ah, Senhor. Usa o teu vaso. Preciso ouvir a tua voz. Então ouça tu. Aprende tu a ouvir. Os meus mantos. Os meus mistérios que eu estou revelando. Derame a subdecomanai. O inimigo. Olha o que o Espírito Santo Deus está falando aqui para mim. O inimigo das vossas almas. Não querem que vocês ouçam quando eu falo. Quando eu estou bradando na terra. Para deixar vocês enganados e confundidos. Mas assim diz o Senhor. A minha voz não confunde ninguém. Ela traz a direção. Olha como eu vou entrar. Aí naquilo que tu pediu. Meu Deus. O que é isso, Jesus? Vou entrar nesse caminho aí. Vou mostrar para você. Há um caminho. Ó. O caminho está assim. Na terra. Canta. Rébia. Jorg me assuminense de camusimineita. E no meio do caminho. Há um impedimento. Pastor, que impedimento é isso? Escuta. Olha para cá. Vou lhe dizer algo. Para você. Na parte de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Eu sei o que o Senhor está fazendo aqui nessa live. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer. Se eu fosse você, eu agradeceria a Deus hoje, viu? Eu agradeceria. Quando Deus manda agradecer, porque Ele já fez. Mas vou lhe dizer. Ó, o caminho está aqui. O impedimento está aqui no meio. E há uma bênção. Endereçada. Há uma bênção endereçada para alguém aqui. No endereço de alguém. Que está para vir. Mas por causa disso daqui, a bênção parou aqui. Pastor, tem base bíblica? Tenho. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. A resposta não chegou. Por quê? O capiroto estava segurando a vitória dele. Ué? Lê Bíblia, irmão. Mas mesmo assim, Daniel persistiu. Aí Deus mandou um anjo de guerra. A espada cantou. Nos diabos. E a vitória chegou na mão dos filhos de Deus. Ou aí você fala, estou falando bobeira. Estou não. Você que tem que vigiar. Vigia na terra, vaso. Então Deus está dizendo, a vitória está aqui. O caminho está aqui. A vitória está aqui. O diabo está aqui. E não quer deixar atravessar o reme e a suminaio. Eita. Mas Deus está falando no meio por cima aqui. Para alguém entender. Olha para cá, vaso. Escuta. Deus está falando no meio por cima para você entender. Para que os que não é meu, não entendam o que eu falo. Jesus. Eu estou falando de um jeito aqui que nem eu estou entendendo. Mas os vasos estão entendendo. Para tu entender. Porque o inferno tem investigador. Eita Jesus. O inferno tem os espias. Tem. E Deus está dizendo. Querem pegar aquilo que é meu. Para descobrir o que eu vou fazer na tua vida. Mas não vai mesmo. É. Tem coisa aí, vaso. Você que entrou nessa live. Para aí. Escuta tu. Ouça a tua voz do Espírito de Deus aqui. E ele está falando. Sabe por que eu não falei algo que você queria ouvir? Para que o teu adversário da tua alma não escute. Então eu fechei o tempo. Eita Deus. Que mistério é esse? Não revelei. Para que o teu inimigo não estude o campo da vitória. Não estude o rebuliço de cometerremia. Fá. Nos jorgue da terra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma surpresa na sua vida. Mas assim diz o Senhor sobre este caminho hoje. Vaso. Tem gente que não recebe vitória. Que fica que nem puleiro. Pula para cá. Pula para cá. Pula para cá. E não ouve a voz de Deus. Pelo amor de Deus. Irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Não atribua o Espírito de Deus não. Ouça a voz de Deus e pronto. Há um caminho aqui. Hã? Você não é nem passarinho nem papagaio. É para ficar voando para lá e para cá. Ó. A vitória está aqui no meio. Mas foi impedida. O Senhor está dizendo. Estou eu mandando um anjo hoje. O anjo. Oh. De calar. Mas escuta vaso. O Senhor ele arranca a barreira hoje. Olha só. A barreira está saindo do teu caminho vaso. E o Senhor está fazendo assim. Soltando. O que era para estar no teu endereço. Já era para estar na tua mão. O Senhor está liberando algo. Da parte do Senhor. E Deus está quebrando no meio do caminho. Aí vaso. De calar mas. Se você que entrou aí. Escuta tu. Estou eu quebrando a barreira. E vou eu fazer por esse dia. Meu Deus. Recebe aí. Levanta a tua mão. Que eu quero profetizar na autoridade do Espírito de Deus. Por esse dia vai chegar aí uma notícia. Por esse dia vou eu destravar. Por esse dia vou eu trocar. Dereque. O Senhor está dizendo. Diga que eu vou trocar da terra. Oh. Meu Deus. Fala que eu vou trocar várias coisas. Eu vou trocar carro. Eu vou trocar casa. Eu vou trocar preocupação. Eu vou dar sumiço com história difícil. Eu vou entrar na cena. Eu vou quebrar o arco. Eu vou cortar a lança. Você vai digitando amém. Eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. Deus está falando comigo. Você que entrou nessa live aí. Não sai. Eu vou soprar o vento. Eu vou fazer. Eu vou desmanchar alguém que está na labuta. Não aguento. Deus está dizendo. Eu vou enviar uma providência. Deus está dizendo para alguém que está aqui. É mistério o Espírito de Deus. assim te diz o Senhor. Deus está falando contigo. Deus está falando na terra. Olha para tu que entra aqui terra. O Senhor fala assim para você. Vou eu enviar. A novidade. Esperada. Sonhada. Na porta. Da tua casa. Tem mais. Você não pediu uma resposta de Deus? Oh Deus. Será que no meio dessas tantas mil pessoas. Que está nos assistindo aqui. Será que é comigo? Não seja incrédula. Não mulher. O Senhor está falando com você. Te trouxe aqui bradando na terra. Papai te trouxe e diz assim para você. Que é teu coração. O Senhor está jogando por terra. Ele me assume. Há uma sentença sobre a vida de alguém que está aqui nessa live. Presta atenção. Não perca a cabeça não. Essa oportunidade é única. E ela só passa uma vez. Viu? Há uma família que está me assistindo aqui na terra. Meu Deus. Sabe que coisa linda, gente? E Deus manda te dizer. Há uma maldição hereditária. Uma maldição familiar. Aí, vaso. É mistério. De que me assome. Ne hergue. Mio fa. Jogue. E o Senhor fala assim. Diga que essa maldição acompanha essa família há muitos anos. Há muito tempo. Eita. E Jesus manda te dizer assim. Vai ter a libertação onde ninguém acredita. Viu? De calar, mas... Eu vou fazer a libertação aí. Vai acontecer aí nesse lugar. Viu? Sinais. Tem gente que vai vomitar coisa ruim para fora. Olha para cá, vaso. Tem gente que vai vomitar coisa ruim para fora. Vai pôr para fora porque Deus está visitando hoje a tua casa. E o Senhor está dizendo. Está acostumado um rótulo acontecer aí na tua vida. Mas Deus está quebrando hoje. Bota aí. Jesus já quebrou. Jesus já quebrou. O Senhor está mudando a sorte de alguém hoje. A história de alguém hoje. Meu Deus. Deus está me dando um negócio aqui, irmão, para falar. Jesus. Eu vou falar. Ai, Senhor. Há poder no teu sangue. Há muito tempo atrás. Tem uma vida que está me assistindo nessa live. Escuta. Oh. De calar, mas subia. Aleluia. Há uma pessoa muito tempo atrás. Deus está falando com você aqui. Você recebeu uma palavra que chegou aos seus ouvidos. E uma palavra de uma pessoa. Que não é filho de Deus. E nem servo de Deus. Olha para cá, Vaz. Mas o Senhor manda te dizer dessa maneira. Que daquela palavra o inimigo entrou para o meio daquela palavra. E houve maldição há muitos anos atrás. Eu só não posso dar o nome aos boi. Mas presta a tua atenção. E o Senhor fala assim para você que essa palavra foi lançada. E você aceitou. Você agarrou a palavra do diabo. Porque você estava no momento de carência. Olha para cá. Escuta. De que me assubia. E o espírito do engano. O demônio da mentira entrou. Por meio dessa palavra. E se aproveitou e fez o que ele tinha de fazer. Mas o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel. O Deus de Jacó. Isaac e Abraão. O Deus de Camasso. Me inibiu de Rometá. Me trouxe aqui para te dizer desta maneira, Vaz. Que hoje o laço está sendo quebrado. Ele multa. O decreto de derrota. Por um decreto de vitória. Ele está pegando todo esse problema aí. E está jogando no mar do esquecimento. Ele está pôndo um basta. E você declara. E eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. Deus está falando comigo. Eu recebo a palavra do Senhor. Deus está dizendo. Não vai virar sim. E o sim vai virar não. Deus está mudando a ordem. Deus está mudando tudo. Oh. De calamar. De caminhar. Você diz aí. Eu creio. Eu recebo. Tem bênção chegando. O impedimento está saindo. O teu caminho hoje. Está saindo. Deus está arrancando com a mão. E você está cantando o louvor da vitória. Você digita amém. Eu recebo. Eu creio. A Bíblia diz. Que o homem recebeu mais 15 anos de vida. Eu profetizo que tudo aquilo que veio. Para trazer. Levanta as tuas mãos na tua casa. Tudo aquilo que veio para trazer. Diz a vença. Sentença do inferno. Seja banido, detido e caído por terra. Pelo poder de Deus. E você digita amém. Aleluia. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo. Que o céu seja contigo em nome de Jesus.